Olá! Na edição desta terça-feira do TVE Esportes, você vai conferir Venâncio Aires cediu o Campeonato Brasileiro e o Torneio Nacional de Patinação Artística. O gaúcho Marcelo de Molinera é eliminado na estreia do Torneio Duplas do Rio Open de Tênis. E aqui no estúdio, vamos saber como será a abertura do Campeonato Gaúcho de Downhill em Sapiranga. E é no próximo final de semana. Bom dia! Muito bem! Velocidade em duas rodas. Nova Metrópolis sediou no último final de semana a primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Mountain Bike. A prova contou com a presença de mais de 220 atletas e de todo o estado. Os competidores estavam divididos em 22 categorias entre homens e mulheres. Também participaram atletas em oito classes não oficiais. Os bikers encararam dois percursos diferentes, um de 60 na categoria Pro e outro de 40 km na Sport. Além de linha Olinda e localidades próximas, os trajetos também contemplaram a região do Vale do Caí e partes da linha Nova e Picada Café. A prova na Serra foi na categoria XCM, também conhecida como Cross Country Maratona, uma modalidade do ciclismo que combina elementos do Cross Country e da Maratona. É uma prova de longa distância, geralmente com mais de 60 km, que exige resistência física e habilidade técnica dos ciclistas. Muito bem, vamos continuar aí, duas rodas, velocidade em duas rodas, só que agora é Downhill. A gente está conversando aqui com uma parceria de muito tempo, Marcos Lorenz e o Chanderley Selva. Eles vão falar aí sobre a abertura do Campeonato Gaúcho de Downhill e que acontece nesse final de semana em Sapiranga. Bom dia para vocês, microfones. Bom dia. Aí, perfeito. É muita parceria já, já está em jogral aí. Maravilha. Quantos anos já nesse trabalho com vocês aí? Bom, eu já há 30 anos, né? Na frente aí do Downhill Gaúcho e também um pouquinho do mountain bike. E o Chanderley como piloto, mais ou menos 20 anos. É, eu há praticamente 20 anos, 19 anos, ininterruptos, participantes de modalidade Downhill e Enduro. Mas vocês já se conhecem, então, pelo menos há 20 anos. Isso, praticamente. Praticamente 20 anos. Que expectativa dessa abertura aí para Sapiranga do Downhill, Marcos? Bom, a expectativa é grande, né? Porque não temos outro evento no Brasil nesse final de semana de Downhill. Então, a gente está esperando mais ou menos 180 pilotos de Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. Nossos campeões pan-americanos. O campeão pan-americano de 2021, Leonardo Becher, que é o dono da pista, que mais conhece a pista. Então, ele foi considerado campeão pan-americano em 2021. E agora, retornando, depois de uma fratura na mão, ele vai estrear de novo na sua pista principal. Então, vamos ver aí se ele conquista a primeira colocação na categoria Elite. Legal. O senhor Anderley, você vai na categoria Master? Isso. Eu ando na categoria Master, né? Master A2. E é na categoria ali para os veteranos, vamos dizer assim. Mas tu já tem uma história já, né? Sim, sim, comecei na antiga pista que tinha, dar os marins ainda, né? Uma outra face do morro ali. Depois viemos para o outro lado ali e, desde então, venho seguindo na modalidade. Sofri algumas quedas, alguns... O que é normal, tranquilo. Alguns percalços da vida, mas tudo certo. Seguimos no esporte. Pois é, tu falaste uma pista, né? Qual a diferença dessas pistas, dessas duas? Até características delas, vocês que têm já essa longa trajetória já no Downhill aí, de 20, 30 anos. Mas dizer qual a diferença de cada uma? O que os pilotos encontravam numa? Ou o que vão encontrar nessa nova pista? Não, não tão nova, mas agora atual. É, essa nova pista, ela foi... Já tem quase 20 anos de trilha e foi se modificando. Modificando, aos poucos, hoje ela se encontra na Vila Paiva, que é essa pista que está passando agora. Então, essa pista é uma pista que larga lá no voo livre, nas rampas do voo livre. Ah, sim. E desce todo o morro. E é uma pista técnica que foi usada para o Panamericano de 2021. E já dois brasileiros aconteceram ali. Então, é uma pista muito técnica. Todos os locais técnicos têm a parte de desvio, que é para os atletas mais fracos, né? Menos técnicos. Então, ali está mostrando todas as descidas, como é. O público fica ali ao redor, nas partes mais difíceis, né? E esses atletas aí fazem em torno de 1.600 metros em 2 minutos e 43, 49. Vai depender da... Se chove, se não chove. Como vai estar ali o grip da pista. Essa pista é fantástica, tem uma boa estrutura e tudo. E essa outra pista que nós tínhamos em Sapiranga era uma pista menor, uma pista mais tranquila, mais da época também, né? Porque o Downhill, ele era na estrada. Começou na Galifórnia e depois foi introduzido para dentro das matas, né? Onde é que a gente pode acompanhar ali como é que é. Então, nós temos aí... Essa pista é fantástica, todo mundo gosta, então vale a pena. Xander, até tu falaste, né? Tem uma trajetória longa, tu falou, né? O Marcos falou um pouquinho dessas características da pista. As dificuldades aumentaram ao longo desse período que tu percebeu? As pistas ficaram muito mais difíceis? Sem dúvidas. Como é que tu tem percebido a sua história aí? Quando eu comecei no esporte, como o Lorenz falou agora, né? As pistas eram muito mais, não vou dizer assim, tranquila, mas com obstáculos menores, menos rampas. Só um momentinho, Xanderlei. Vou te dar uma com licença, vou te pedir para eu ver esse microfone que deu uma falhazinha ali. Como o Lorenz falou, né? Como a pista antiga de Sapiranga ali, o Downhill era mais feito por estradas. Então, se tinha menos obstáculos, se tinha menos rampas, então sim, o Downhill vem cada vez mais progredindo, né? E automaticamente a dificuldade vem aumentando. Rampas maiores, principalmente gaps, como a gente chama, né? Que é um obstáculo que normalmente o piloto ultrapassa voando por uma estrada ou algo do tipo. Então sim, o Downhill vem crescendo. E os pilotos precisaram modificar também as suas habilidades e também preparo físico e tudo mais? Sim, principalmente. Antigamente, vamos dizer assim, o piloto tinha aquela bike, ia no mercado, ia na padaria, fazia o que quer que fosse com a bike. Hoje não, hoje existe sim uma bicicleta muito mais específica para o Downhill. É uma bicicleta com um freio melhor, com mais suspensão, com pneus diferentes, onde a gente opta por determinado tipo de pista, tu opta por um pneu mais macio, um pneu mais duro. Pneu para dias de chuva, para dia seco. Então sim, o esporte vem crescendo cada vez mais. A mídia vem sempre junto também, cada vez mais. E vem crescendo sim, com certeza. Quantos títulos nesse período, hein, Xanderlin? Eu fui vice-campeão brasileiro duas vezes, em duas modalidades diferentes. Eu fui bem-campeão gaúcho em duas modalidades diferentes também. Fiz um terceiro colocado no Pan-Americano, no Pan-Americano, no Masters. É, basicamente, e vários gaúchos no decorrer da carreira. Exato, show. Bom, Marcos, rapidamente, assim, essas provas, se tu falasse ali, né, que vai ter, o público vai poder acompanhar, vai ter os locais específicos para o público acompanhar, eu acredito, né? Sim. Não é aberto de modo geral, né? Até para não atrapalhar a prova e tudo mais, né? Na verdade, a pista é toda bampeada com plástico branco e, na trilha, o atleta tem a preferência. Fora da trilha, então, o público pode acompanhar no começo, no meio, onde tem os saltos, né? Nós temos um salto lá de 12 metros de distância. Bacana. Então, e temos a nossa vice-campeã pan-americana, Larissa da Luz, que sempre consegue passar esses obstáculos aí, além dos demais atletas que estão treinando para isso. Mas o público está aberto, não tem custo nenhum para lá, teremos restaurante, alimentação, tem quiosque, tem banheiros, tudo lá no local. Então, Morro Ferrabras, Saperanga, a partir de que horas? Sábado, a partir das 8 treinos, à tarde, 1 hora, Qualify, domingo, 8 horas, treinos, até 11h30, 1 hora, começa a final, no domingo, com a premiação lá pelas 16 horas. Legal. A gente está com o site aí da Federação Gaúcha de Ciclismo, também o pessoal pode obter e nas redes sociais da Federação também vai obter. Marcos Lorenz, Xanderlei, Selva, obrigado, boa sorte, bom dia. Bons treinos, bons treinos, boas provas. Tá bom, valeu, obrigado, hein, mais uma vez. Das bikes para as arquetes de tênis, no Rio Open, o gaúcho Marcelo de Moliner foi eliminado logo na primeira rodada da chave de duplas e hoje é dia de torcer por Rafael Matos, que é o outro tenista aqui do estado presente no torneio lá no Rio. Rafael Matos e o seu companheiro, neste início de temporada, o colombiano Nicolas Barrientos, vão enfrentar a dupla formada pelo brasileiro Marcelo Melo e o holandês Matuel Middelkop. O confronto está previsto para ser o último do dia na quadra 1 do Jockey Club Brasileiro. O Porto Alegrense e o jogador da Colômbia foram semifinalistas em Buenos Aires na semana passada, mas para chegar às quartas no Rio de Janeiro terão de superar adversários de peso. O quarentão Marcelo Melo, no momento, é o melhor duplista brasileiro no ranking da ATP, a Associação dos Tenistas Profissionais. O mineiro ocupa o lugar 49, enquanto Rafael Matos, atualmente, aparece na posição 58. Já Marcelo de Moliner ficou pelo caminho. Ontem, o caxiense e o seu parceiro, o paulista Felipe Meligene, não renderam o esperado na estreia e acabaram derrotados por uma dupla totalmente francesa, formada por Sadio Dumbiá e Fabien Riboud. Os tenistas europeus fizeram 6-4 e 6-1 em apenas 69 minutos de jogo. O Rio Open, disputado em quadras de saibro, é um torneio de nível 500 do circuito masculino. As finais acontecem no próximo final de semana. A de duplas, no sábado. A de simples, no domingo. Venan Suárez, na região central do estado, cedia até o dia 2 de março o Campeonato Brasileiro e o Torneio Nacional de Patinação Artística. Serão 650 atletas de oito estados brasileiros disputando 1.500 provas. Além do Rio Grande do Sul, estão presentes atletas de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal. A organização do evento está a cargo da Federação Gaúcha de Patinagem, com supervisão da Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação. O campeonato é a maior competição oficial da modalidade. Os atletas vencedores, nas categorias superiores, vão integrar a Seleção Brasileira de Patinação Artística e participarão dos Campeonatos Sul-Americano, Pan-Americano, Mundial e Copa do Mundo de Patinação Artística 2024. O Campeonato Brasileiro e o Torneio Nacional de Patinação Artística acontecem no Ginásio Poliesportivo do Parque do Chimarrão e o ingresso é a doação de um quilo de alimento não perecível. O montante arrecadado será destinado para famílias carítes. É possível acompanhar as provas pelo canal oficial da Federação Gaúcha de Patinagem. No próximo sábado, o município de Imbé excedia a 45ª edição do Rali das Praias. E o diretor técnico da prova, o Maurício Milano, faz o convite aí para quem curte velocidade. Bom dia, ralizeiros. Eu sou o Maurício Milano, diretor técnico da prova do 45º Rali das Praias. Rali em homenagem ao ralizeiro Eri Raulon. Esperamos todos no dia 24 de fevereiro, aqui no Imbé, com o apoio da Prefeitura. A gente hoje vai fazer o levantamento do roteiro. Em breve a gente vai começar a postar mais novidades. Me sigam no Instagram, o Clube Porto Alegre de Rali. Vamos ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã, meio-dia e quinze, tá bom? Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri O TVA Esportes volta amanhã, meio-dia e quinze, tá bom? O TVA Esportes volta amanhã, meio-dia e quinze, tá bom? A CIDADE NO BRASIL